O programa João Moura é solidário aqui na televisão Peripi, na nossa televisão, sempre aos domingos às 15h, com as reprises às terças-feiras, às 19h30. Também você pode acompanhar direto na internet, lá no link, no site da Fundação Peripi, tem lá um íncolizinho ao vivo e você acompanha de qualquer lugar. Você também pode baixar no seu smartphone e depois continua lá no nosso canal do YouTube, João Moura Arte Solidária. E aí você busca a reportagem, o tema que você mais lhe conviar e divulga não só o nosso programa, mas as potencialidades do nosso estado de Sergipe. E hoje a gente volta aqui ao Colégio de Purificação, que tem de fato investido muito no ser humano, por isso ele forma cidadão. Hoje a gente vem, vamos aqui documentar o Concurso Literário 2016. E claro, falando do Concurso Literário, eu sou um dos jurados aqui no Concurso Literário do Colégio de Purificação 2016, eu vou começar cantando uma canção que fiz o ano passado. Concurso Literário, eu sou um dos jurados aqui no Concurso Literário do Colégio de Purificação. Você vem pra me aquecer. Na paisagem da janela, no vestido da passarela, meus pensamentos vejo você. Nos meus sonhos, meus desejos, meus desejos, do teu calor e dos teus beijos, que vem com a vida minha, que vem com a vida minha, que me carrega ontem no dia, a certeza de te encontrar. Meu amor só pra você, 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 que eu desejo caminhar. Teu sorriso me atirou. Teu sorriso me atirou. Teu sorriso me atirou. Meu amor, só amo você, que eu desejo caminhar. Meu amor, só pra você, meu amor, só amo você, que eu desejo caminhar. Meu amor, só pra você, meu amor, só com você, que eu desejo caminhar. Meu amor, só pra você, meu amor, só com você, que eu desejo caminhar. Pois é, o programa de hoje é assim, a gente começa assim, com música, mas tem muito mais, a gente ganha com o curso literário aqui no Colégio de Purificação. Depois, o Momento Zé com a Patrícia Bonito. Pois é, aqui nos bastidores do concurso literário 2016, do Colégio de Purificação, e converso, começando, lógico, com ele, professor de literatura, Dixo, tudo bem, Dixo? Tudo bem, João. Pra você, qual a importância desse concurso na formação desses alunos? Dentro da condição de formação do aluno, é fantástico, é maravilhoso, porque é uma oportunidade que eles têm, digamos, de se aproximar cada vez mais da literatura, porque aí você trabalha dentro de sala de aula, os conceitos, os grandes autores da literatura, e o concurso literário abre o espaço pra que o aluno se sinta dentro da produção, ele mesmo constrói a sua manifestação literária. Então, isso, pra o aluno, é uma grande conquista, né? E é a oportunidade que ele tem de mostrar habilidade dentro da arte literária. Então, eu acho que isso é fantástico. E aqui nós trabalhamos desde a série menor, o aluno ali pequeno já faz a sua produção, a sua percepção de mundo, até os alunos do ensino médio, que tem uma produção mais elaborada, né? Você vê muita coisa boa aqui, eu fico maravilhado de ver a produção. E agora a gente conversa com mais um jurado aqui, mais um, porque eu também sou jurado no concurso literário 2016 do Colégio de Purificação. E Suzy é professora. E como é pra você, Suzy, que é professora de outro colégio, vir ser jurada, e a importância de um concurso literário como esse na formação desses alunos? A importância, ela é fundamental, porque desperta no aluno e desenvolve as habilidades da competência leitora, da competência escritora e o amor pela leitura, pelas artes. É fundamental que as escolas trabalhem em sua formação toda essa parte literária. Pois é. E pra você, pessoa, professora, como é que você se sente sendo jurado no concurso literário? Eu me sinto muito feliz, porque eu amo poesia, eu escrevo, eu sou poeta também. E eu sempre digo assim, sou poeta menor, mas eu sou uma poeta apaixonada pela poesia. Então eu fico muito feliz, eu vibro bastante de estar aqui junto, acompanhando o desenvolvimento de alunos que também se sentem apaixonados pela literatura. Olha, eu não podia deixar passar em branco e não pedir que você reclame uma poesia agora. Ai, que lindo! De tudo ao meu amor serei atento antes e contar o zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento e em teu louvor e de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou ao seu contentamento, para que mais tarde, quando me procure, quem sabe a solidão, fim de quem vive, quem sabe a morte, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal posto, que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Vinícius de Moraes. Namastê, luz e paz para você. A essência que existe em mim, saúda a essência que existe em você. Gratidão por me receber nossa casa por mais um dia. Hoje eu vou contar uma historinha para vocês. Pedrinho, um menino de mais ou menos oito anos, chegou da escola muito irritado, contando para a mãe dele que ele tinha brigado na escola, que os meninos tinham xingado ele na escola. E ele estava muito revoltado, porque a professora não tinha tomado atitude nenhuma e tinham deixado todo mundo brigar com ele na escola. E falou que ia chegar lá, ia bater nos meninos no outro dia, todo revoltado. A mãe dele pegou, colocou um lençol branco no quintal, pegou um monte de pedrinhas, de coisinhas que estavam sujas no chão, colocou num balde e falou, Pedrinho, vá lá fora, pegue toda essa terra suja que está no balde e jogue no lençol branco. E vá descarregando toda a sua energia enquanto você está fazendo isso. Pedrinho foi lá fora, revoltado, pegava, jogava a terra no lençol branco, jogava, mal acertava no lençol e ficou até, fez tudo o que a mãe mandou, até terminar todo o barro e as pedrinhas sujas que ela tinha colocado no balde. Quando ele entrou em casa, ele se olhou e ele estava todo sujo de barro, de terra. A mãe dele levou ele para fora no quintal e pediu a ele que ele olhasse para o lençol branco. E o lençol estava assim, um pontinho de terra ali, um pontinho de terra no lado, outro no outro. Ele estava mais sujo do que a terra que ele tinha jogado no lençol. E a partir disso a mãe dele deu uma lição a ele, que ele, tudo aquilo que a gente emana para os outros, primeiro fica na gente. Então tudo aquilo que a gente dá, a gente joga, energia, palavras, brigas, primeiro fica na gente toda aquela energia que não é tão boa, tão salutar. Então antes de você brigar, antes de você gritar, antes de você desejar algo de ruim para alguém, lembra sempre que tudo que a gente deseja ao outro, está primeiro na gente e fica muito mais na gente, porque tudo que a gente dá, a gente recebe de volta. E a gente dá algo que a gente tem em excesso. E quando a gente recebe, a gente recebe e fica com excesso de novo. Então antes de qualquer briga, de qualquer gritaria, lembra da história do Pedrinho? Lembra que se você jogar no lençol branco, o mais prejudicado ou mais prejudicado vai ser você, e não vai ser o lençol branco. E a mesma coisa é o contrário. Se a gente dá amor, a gente recebe amor. Se a gente dá carinho, a gente recebe carinho. Se a gente dá sorrisos, a gente recebe sorrisos. Se a gente dá bom dia, a gente recebe bom dia. Se a gente dá abraços, a gente recebe abraços. Então lembra sempre, tudo que a gente dá, a gente recebe em troca, dobrado. Tudo que a gente emana, volta. E volta pra você de forma muito mais intensa, mais expandida. Então lembra sempre. Tem que estar em você pra você dar pro outro. Você tá gostando do que tá em você? Você tá gostando do que você tá fazendo e dando ao outro? Pensa nisso. Namastê. Luz e paz pra você. PropagTour, viagem e turismo. Cuidando sempre de você. Empresa segmentada, setor nacional, internacional, grupos, eventos corporativos e receptivos. Vantagem de ser um cliente PropagTour. Check-in antecipado, espaço de bagagem sem enfrentar filas, serviço despertador e estacionamento gratuito sobre consulta. Então é assim, você, cliente PropagTour, tem o melhor sempre. Vantagem de ser um cliente PropagTour.